Estamos de volta com Frente a Frente, hoje com o secretário estadual da Fazenda, Odir Tonolier. Para entrevistá-lo, hoje nós contamos aqui na bancada com a presença de Cláudia Moritz, repórter do Correio do Povo, Hamilton Belmonte, repórter do jornal NH e Fernando Rota, chefe de jornalismo da rádio FM Cultura. Secretário, no final do segundo bloco, o senhor estava falando na questão do ICMS. Normalmente, assim, é meio que do discurso dos secretários falar sobre, principalmente, a questão da sonegação, que sempre é uma batalha, uma frente. Como é que vocês encararam, como é que este governo enfrentou a questão da arrecadação e, especialmente, do combate à sonegação? Não, é, por ser um imposto mais pesado, maior imposto que incide sobre as empresas, na prática, sobre a população, que é quem paga o imposto de verdade, então tem uma, digamos, é sempre, se não tiver uma fiscalização rígida, uma tentativa de não pagar ou de pagar menos. Seja, às vezes, uma sonegação direta ou seja questionamento jurídico sobre qualquer coisa para tentar levar para frente, não pagar e coisas do gênero para não pagar, isto é, para sonegar. Hoje, eu te diria, Helena, que está muito difícil e muito arriscado sonegar. Aquela sonegação clássica, né, muito difícil de sonegar, porque nós investimos muito em tecnologia, hoje nós temos conhecimento de tudo que uma empresa comprou, quer dizer, nós temos um sistema que é a nota fiscal eletrônica, que é difícil uma empresa sonegar, assim, naqueles clássicos sonegar. Às vezes, ela não paga, entra na imprensa, ela não paga, entra com recurso, mas o investimento que nós fizemos em tecnologia e a capacitação do nosso pessoal está tornando a sonegação muito difícil e muito arriscada. E a nota fiscal gaúcha, que é quase que um case de sucesso. Case de sucesso, porque é uma outra... Aí o consumidor que... É, é uma outra, porque, claro, que a nossa fiscalização, nós não temos condições, às vezes, especialmente nas pequenas, né, de média para baixo e pequenas, de fiscalizar todo mundo, né, e sempre escapa aquele que não declara nem o que comprou e também não declara o que vendeu. E isto na economia beirando a informalidade, ou na informalidade completa. Então, para isso, nós instituímos este programa, que é a nota fiscal gaúcha, para estimular os cidadãos, né, que cada vez que ele compra, ele peça a nota fiscal. E se ele ainda quiser participar de um sorteio, concorrer para um sorteio, ele coloca o seu CPF na nota e participa em sorteios. E o nosso sorteio tem sido um sucesso, sem falar que ainda ele pode indicar entidades, né, da sua comunidade, ou não, para receber um apoio do Estado, porque nós temos uma verba no Estado, para distribuir para essas instituições. Instituições sociais, saúde, inclusive escolas, que elas se cadastram lá e são candidatas a receber este bolo de recursos lá, que são 20 milhões. Mas elas recebem na proporção de indicações. Dizem, olha, eu quero ajudar a entidade tal. Então, isso que nós instituímos para justamente fazer com que a população também nos ajude a fiscalizar. Pedindo a nota fiscal. Tem muitas pessoas, a gente vê em supermercado, que sempre perguntam, né, se vai CPF na nota, muitas pessoas ainda desconfiadas que isso possa representar alguma coisa como um imposto de renda, como uma declaração do imposto de renda. Há algum tipo de cruzamento? Não há nada, não há nada. Hoje já tem esses programas em São Paulo, quem passa pelo aeroporto, no aeroporto, por exemplo, já sempre pede perguntas se querem. Muitos Estados pedem isso, mas é meramente para a pessoa participar do sorteio. E nos supermercados, normalmente, especialmente as redes maiores, elas não vendem sem nota, mas aquilo ali, portanto, é só para participar do sorteio e também para poder ajudar uma instituição de caridade. Nenhuma, nada, é zero, né, porque não tem nada a ver com o imposto de renda. E depois, quer dizer, as pessoas, nós que compramos no supermercado, ninguém vai, digamos, ficar comprando tanto no supermercado que seja incompatível com a sua renda declarada. Se você abateu no imposto de renda, seria ótimo, todo mundo declarava na ordem. Não tem essa possibilidade, não é pelo supermercado, pelo valor que as pessoas compram no supermercado, que a fiscalização vai ver que ele não sonegou, não, não tem nada, não procede isso aí. Secretário, eu queria entrar um pouco no campo político. O senhor faz parte, é um dos secretários do governo Tartos, que faz parte da equipe de transição, né, e já se sabe que o governador eleito, o Sartori, já fez algumas perguntas para o governo do Estado. O senhor poderia adiantar, do ponto de vista econômico, né, quais são as principais questões que a equipe de transição tem levantado para o governo Tartos? Ele tem, levantou, que são públicas as perguntas, né, são basicamente questões do tipo que nós estamos discutindo aqui, questões até que boa parte delas são de conhecimentos públicos ou na internet, né, e são que diz respeito ao resultado orçamentário, são questões que, da natureza, digamos, do exame das contas públicas, né. Sobre o econômico mesmo, não tem perguntas, são 15 perguntas, algumas na área de pessoal, mas a maioria na área de finanças públicas, mas sem grandes novidades daquilo que é inerente às finanças públicas, e algumas são praticamente conhecimento público, nós não vamos dizer, dar nenhuma novidade. Eu não sei, talvez, algumas coisas que diz respeito a que é virada do ano, quanto é que, se vai ficar contas em aberto ou não, mas nós já estamos declarando que nós vamos entregar o governo com as contas em dia, aliás, né, isso é um pouco também uma das outras conquistas aí, que nós vamos entregar o governo com contas em dia. Isso sempre tem muito atraso com empreiteiras, era comum, as pessoas liberavam os governantes com muitas obras, depois não pagavam, mas isso não vai acontecer, até porque nós estamos pagando todas essas obras com operações de crédito. basicamente, as perguntas tratam sobre isso. E um pouco também sobre os primeiros meses do governo, que nós também estamos empenhados, digamos, republicanamente, de que a gente não represente qualquer empecilho, ou qualquer dificuldade para a continuidade normal do governo, para que esta troca de governo represente minimamente questões de continuidade, assim, do trabalho. Mas o Estado não começa, não zera dia 31 de dezembro de 2014 e começa do zero. Não, o Estado é uma continuidade. Tem contratos que estão em andamento, tem despesas que tem que pagar, tem despesas, muitas de dezembro que tem que pagar em janeiro, porque é assim mesmo, a gente faz uma despesa num mês e paga no outro, mas são só essas, viu? E o nosso esforço e a orientação do governador Tarso Genro é de que nós contribuia tudo como for possível para que não tenha soluções de continuidade. Evidentemente que isso a gente só faz, só vamos dar informações sobre janeiro, aí no máximo fevereiro, porque o resto vai depender de decisões do próprio governo. Nós não seramos governantes, nós não podemos prever quanto é que vai ter da receita em junho, julho, porque, bom, vai depender do quanto vai ter da despesa, porque isso vai depender de decisões do próprio governo. Não é algo que a gente decida, vai decidir, depende da política que o governo vai ter em relação ao ICMS, quais são os cuidados que o governo vai ter em relação à administração da nossa principal receita, da questão dos benefícios fiscais, pode tirar, pode aumentar. Nesse ponto, secretário, aonde pode avançar? E é uma responsabilidade do próximo governo. Nós não sabemos quanto é que vai ter de caixa dia 30 de junho, porque nós não seramos mais de governo e nem temos essa obrigação. Agora, a título de contribuição, nós vamos informar uma previsão aí para os primeiros meses do governo. Nesse aspecto do ICMS, aonde, olhando, o senhor colocando um olhar seu para o futuro, mesmo que o senhor não vá fazer parte do próximo governo, mas quais seriam os grandes desafios do próximo governo no que concerne ao ICMS, a fazê-lo crescer essa arrecadação? O que o senhor considera que seria ponto fundamental para isso? Não, tem um princípio básico, é que o estado do Rio Grande do Sul, nas suas relações com os demais estados, ele tem que vender mais do que compra. Porque vocês sabem, não saiba, mas o ICMS paga mais para quem, a parcela do imposto é maior para quem produz, para quem vende do que para quem compra. Por isso que São Paulo é tão rico, porque ele vende para todos, vende para os 26 restantes estados da federação. E aí ele fica com 12% do imposto. E o destinatário, o estado destinatário, fica com uma parcela de 5. Então é muito importante que esse princípio seja olhado com lentes. Com esmero. Com esmero para que o estado produza aqui no Rio Grande do Sul e não compre tudo pronto de outros estados. Incrementar seria mais a área da indústria. Indústria, exatamente. Nós temos que ter uma indústria forte, uma indústria protegida ou estimulada e até protegida, porque a guerra fiscal, a disputa com os demais estados é grande. Então nós temos que estar sempre olhando a indústria. E a agroindústria, secretário? Nós temos que produzir muito aqui. Não houve crescimento? Mais produzir aqui do que comprar produtos produzidos em outros lugares, inclusive em outros países, porque hoje existe, é muito comum, alguns estados da federação que eles importam lá e depois vendem para nós. Quer dizer, estão tomando lugar na nossa indústria. Importam, tem uma política de importação, e tem um aqui que é o nosso vizinho mais próximo, que tem essa política de importar, fazer um superestímulo à importação. Normalmente os produtos importados têm imposto, como se daqui fosse, mas aí o estado lá dispensa o imposto para depois poder vender para os demais estados. É um conflito federativo que existe. E nós, por azar, é justamente um vizinho nosso. Que produtos? Vende longe? Vende tudo? Não, China. Sim, vem de longe. Ásia. E continua vindo. E a nossa agroindústria, que a gente se orgulha, como é que foi o investimento? Porque tem, principalmente em época de Expo Inter, a agricultura familiar, a pequena agroindústria, há um crescimento forte. Como é que foi o investimento nessa área? A agroindústria, para nós, é um esteio. Ela não representa a superação, o futuro desenvolvimento. O futuro, digamos, do estado do Rio Grande do Sul será apostar única, exclusivamente, apostar tudo na agroindústria, não é um caminho que vai levar o estado a um novo padrão de desenvolvimento econômico e social. Mas ela é absolutamente essencial. É produção de alimentos, é o básico que nós temos aqui. Também aí tem a ver com a competição com outros estados. Nós temos que produzir para vender para São Paulo. Me refiro a São Paulo, mas São Paulo, Minas e Rio ali, que são os grandes centros consumidores desse país. Se nós não tivermos competitividade para vender para esses três estados, que é o coração brasileiro, nós estamos mal. Vamos começar um processo de decadência. E hoje, nessa área, Helena, a gente já começa a ter uma competição desafiadora com o Centro-Oeste. O Centro-Oeste está produzindo e está se tornando uma potência no agronegócio e que, se nós não cuidar bem disso, nós vamos perder. Porque, inclusive, a questão da distância, a infraestrutura lá também é boa. Já não é tão longe aqui, como nós, em São Paulo e o Centro-Oeste. O Centro-Oeste é povoado e muito por gaúchos. Exato, nós podíamos pegar uma consideração. Isso aqui é produzido por gaúchos. É verdade. E o que, precisamente, o governo fez na área mais para diminuir as desigualdades da metade sul com a metade produtiva do Estado? Em relação à metade sul, o que o governo Tars pode se orgulhar, assim, de ter feito? Não, eu acho que o símbolo mais forte que nós temos para a metade sul é o polo naval. A verdade é que não foi um investimento com recursos do governo do Estado, mas foi um recurso articulado. Não foi lá a presidenta Dilma que olhou o mapa e disse que esse é o melhor lugar do mundo para fazer uma indústria de polo naval. Ali tem componentes políticos, tem decisões políticas e também trabalhado por o nosso governo, porque a rigor é um lá no extremo brasileiro. Digamos que a disputa por um polo naval é larga. Vai desde o Rio Grande do Sul até o norte do país. Então, teve ali... Isto mudou, mudou aquela parte, é verdade, ali na parte daquela região, mas foi uma diferença muito grande, né? Isto que melhorou a vida do pessoal ali, muito emprego, muito emprego de qualidade. Hoje nós temos também a indústria eólica naquela região também, forte componente, né? Forte componente de indústria eólica, não, a produção de energia eólica, né? E é uma área que, na verdade, entra nessa metade sul que tu te refere e que tinha mais potencialidade para a gente investir. Mas a indústria eólica, a produção eólica, hoje nós temos em outras regiões da metade sul, como, por exemplo, Santander do Livramento, que tem um parque eólico muito grande lá. E aí, nos demais regiões ali, nós apostamos bastante, né? Cuidamos muito da área da produção agropecuária, né? Uma política correta e adequada quanto ao arroz, que é muito produzido nesta região. Tivemos também um diálogo com os produtores, muito forte, sempre cuidamos para que o arroz estivesse em condições favoráveis de produção, não sofresse competição desleal ou desigual com produtos importados, ou produtos, às vezes, vindos de outros, estranhamente de outros estados, que se querem produz arroz, mas compram do Paraguai, trazem para cá ou ocupam os nossos mercados. Então, o ICMS, a pergunta inicial tua, é o desafio principal e mais complexo do secretário da Fazenda. Perfeito. Secretário, tem um dado aqui da Secretaria do Tesouro Nacional que diz que o limite de envidamento do estado do Rio Grande do Sul, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para 2014, seria de 209,7%. Chegamos nesse patamar, passamos desse patamar, como é que estamos fechando este ano? É, isso, 209, significa duas vezes a receita líquida. Exato. Duas vezes a receita líquida de um ano. Nós estávamos chegando, tocando nesse ponto. Tocando nesse ponto. Por isso que a nossa capacidade de endividamento estava se esgotando. E dali a gente, aí não tem negociação política e nada. Esse é um limite que foi estabelecido por, vale para todos, é uma lei, é uma resolução do Senado, resolução, mas tem força de lei. Então, daí nós não poderíamos passar. E entra de novo a importância da aprovação desse IPL, porque a partir daí nós vamos começar numa curva declinante deste limite, que era 209, no próximo ano já é 204, se não me engano, e assim vai descendo até chegar a 2. Até chegar a 2. Perfeito, perfeito. Secretário, grande parte do PIB do Rio Grande do Sul ainda é composto pela agropecuária, enfim, pelo campo. O senhor acha que os investimentos que foram feitos nesses últimos quatro anos, na questão da irrigação, acabam libertando o Rio Grande do Sul de ter que o tempo inteiro estar olhando na previsão do tempo para ver se o PIB vai poder ser bom ou se ele vai ser rebaixado? Essa é uma grande vulnerabilidade do nosso Estado. Se a gente não tivesse esses ciclos, essas quedas cíclicas do nosso PIB por obra e por efeito da seca, até a nossa história seria diferente em termos de crescimento econômico acumulado. E aí tem uma irrigação, uma política de irrigação, uma política racional de irrigação é essencial. Nós não chegamos a criar uma secretaria de irrigação, mas tivemos uma política muito forte, porque não adianta criar secretaria se não tiver uma política. Nós tivemos uma política muito forte de incentivar a irrigação. Temos desde incentivos, subsídios para a compra daqueles equipamentos, nós temos também grandes barragens que estão sendo financiadas pelo PAC, na metade sul, ali naquela região ali de Dom Pedrito, por ali tem duas grandes barragens, São Gabriel, e são um conjunto grande de barragens para marzenar água, porque nós não podemos entrar também nesse processo de captar dos rios, secar os rios irrigando lavouros, porque a gente acha que um rio tem uma fonte ilimitada de água, não é verdade. A história de muitos países nos mostra isso. Nós temos que colher a água da chuva mesmo, colher e acumular essa água. São Paulo está vivendo isso de uma forma muito forte. São Paulo está vivendo, e outros países aí que secaram os rios. Isso aqui mais próximo. Então, nós temos que ter sim uma política, eu acho que isso resolve essa questão cíclica ou atenua muito. Claro que em muitas questões, nós temos também que ter uma cultura que dê preferência que a gente invista em culturas que não sejam tão vulneráveis a secas e que também não precisem de muita água. Porque isso é uma realidade hoje no nosso planeta e uma administração adequada dos recursos hídricos. Então, isso é uma combinação. Não basta irrigar. Temos que, esta política de irrigação, isso tem que estar amparada na correta administração dos recursos hídricos. Mas essa ligação entre o PIB e o campo, ou seja, olhar a previsão do tempo a cada ano, para ver se vai ter... Ela é... De fato, ela existe. Existe e é muito forte. Nós tivemos... O nosso governo, felizmente, teve uma estiagem só, né? Mas já tivemos, me lembro, se não me engano, o governo Rigoto, 2005, eu acho que duas secas que derrubaram o PIB completamente e derrubam a economia. Porque hoje, embora o PIB direto da agropecuária, na faixa dos 10%, do nosso PIB total, mas se a gente considerar o indireto, a água indústria, ele passa de 20% o impacto do PIB, do PIB agropecuário no PIB geral. Então, tem forte impacto. É uma das razões que o Rio Grande do Sul também perdeu um pouco do espaço, no ritmo de crescimento nacional, quando o Brasil cresceu, a índice foi lá em cima no seu crescimento médio e o Rio Grande do Sul ficou para trás. Na última década, uma das razões foi porque não tinha... Foi essa, além de não ter uma política mais adequada para se precaver disso, uma política tributária também, do ICMS, que lidasse bem com isso e ter uma política de atração de investimentos forte, né? Forte. Tem que ter uma política de atração de investimentos fortes, porque nós temos aqui, sim, capacidade aqui, nós temos mão de obra qualificada, claro que nós temos que trazer indústrias compatíveis com o perfil da nossa mão de obra. Por exemplo, muito metálico mecânico, nós temos um polo forte, agronegócio nós temos uma cultura forte, embora não temos mais fronteiras, né? Porque os nossos aqui, os nossos agricultores, os nossos produtores tiveram que ir para outros estados, porque já não tinha mais terra, mas nós temos um grande potencial, sim, com a irrigação. Nós podemos aumentar o nosso PIB agrícola substancialmente com uma adequada política de irrigação. Secretário, só deixa eu apressar um pouco, assim, até porque o tempo agora vai se esgotando, a gente tem que, não sei se os colegas têm que perguntar, só queria colocar duas questões bem pontuais, a primeira com relação a esse debate político que está havendo com relação ao mínimo regional, se o senhor pudesse falar alguma coisa, sua expectativa, e a segunda com relação à notícia da semana passada, da semana anterior, com o fechamento de uma grande empresa ali na cidade de Charqueadas, o que o governo nesse final, agora de governo pode fazer, agora nesse final, nesse último mês, praticamente pode fazer em relação a essas duas questões, a questão do polo de Charqueadas e a questão do piso regional. A questão aí do polo de Charqueadas, houve este problema com uma das empresas participantes lá, da IESA, que já vinha se arrastando com outros problemas de ordem financeira e econômica, e agora, efetivamente, a Petrobras rompeu o contrato. Então, temos um problema... Tem como Estado... Tem, o polo continua, a proposta de polo continua, digamos, o destino final da produção dali é aqui perto, é no polo naval e se justifica muito que a gente tenha uma outra empresa também naquele polo que já está instituído, já está, já tem estrutura próxima e é muito perto aqui do polo naval de Rio Grande. Então, nós... Aí, nós vamos ter que articular politicamente junto à Petrobras e certamente haverá interesse de outras empresas a se instalar no próprio porto, talvez demore um pouco e tal, porque é uma novidade, a empresa vai ter que se mobilizar, mas acho que não tem como este polo naval sair daqui do Rio Grande do Sul. O governador já se manifestou, já se manifestou. Não tem como sair. E tem vantagens econômicas, uma delas é que é próxima aqui e tem, inclusive, por via fluvial, levar o seu produto daqui. Sobre o piso regional é também uma das questões que o governador tem dito e tem empregado e tem defendido de que, inclusive por uma questão econômica, este piso tem que ser, voltar àqueles patamares iniciais que ele foi criado lá, que era um crescimento, uma vantagem sobre o piso nacional com alguma vantagem considerável. Isto, ao contrário do que dizem muitos empresários, não é um compromete. Primeiro que boa parte daquelas categorias ali já até ganham isso ou estão muito próximos disso. Por uma questão de mercado, que hoje nós temos, o nosso desemprego aqui está batendo recorde, recorde de que, portanto, não tem mão de obra aí, barata disponível. As empresas hoje já estão, já têm que oferecer um salário compatível. Então, é um pouco de discussão via o ideológico. É um debate mais político. Política e ideológica. Porque ainda que as empresas já paguem mais do que isso, elas ficam sempre, ah, mas um dia pode ter muita mão de obra, baixar o salário, eu vou ficar amarrado nisso aí. É muito político e ideológico. Não acredito que isso não é um problema, eu acho que econômico, de competitividade para nossas empresas. Eu queria lhe perguntar para fechar, já que a gente está fechando, né, Helena? O que ficou lá no íntimo do economista Odir Tonoli que ele não conseguiu fazer neste período de quatro anos? Eu ia perguntar isso também, fazendo uma autocrítica, o que ele poderia ter feito? Fazendo esse filtro agora, né, secretário? E também, obviamente, o que o senhor faz a partir do término do governo? Vai para Santana do Livramento, o que acontece na sua vida? O que que... Eu não... Até posso dizer que não... Talvez isso passe por uma reflexão um pouco mais profunda e que a gente quer tempo para isso, eu estou tendo agora nesse final de ano. O que que a gente poderia ter feito e não fez, né? Falando do ponto de vista, digamos, do governo, eu acho que a gente tinha que ter avançado mais na infraestrutura, viu? Que por um problema de capacidade, de gestão, né, nós não... Ainda tendo recurso de operações de crédito no campo das estradas, nós ficamos abaixo da expectativa do governador. Ainda que tenha um tipo de recurso, mas a dificuldade, né, o peso, a dificuldade da... de preparação para a estrutura pública, de fazer projeto, né, de fazer uma gestão ágil de contratos com obras e na relação com fornecedores, com os empreiteiros, acho que, de fato, ficou para trás. Mas o novo governo vai pegar isso superado, com um novo patamar. Acho que isso foi uma das questões que ficaram para trás na nossa dificuldade de gestão deste processo, porque nós pegamos uma máquina lá que estava desestruturada e especialmente fomos gerenciar contratos que eram praticamente falidos, que não tínhamos mais... que o governo não tinha mais condições sobre eles. Mas essas experiências podem ser levadas em nível nacional, por exemplo, agora a partir de janeiro? Não, isso... Não, isso eu confesso que eu ainda, como disse para vocês, ainda não pensei, o que eu estou precisando mesmo é de algum período aí para descansar desse período. Secretário, eu tenho que encerrar. Muito obrigada, muito obrigada pela sua presença aqui, sucesso nos seus novos projetos. Obrigada aos colegas, Cláudia, Fernando, Hamilton. E obrigada a você, telespectador, pela sua audiência. O Frente a Frente volta na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto